Olá, né, pra todos. Meu nome é Ionara, eu tenho 31 anos, falo aqui de São Roque, interior de São Paulo, e até então eu nunca tinha aprendido inglês, né? O inglês que eu tinha não era o inglês do ensino médio. E aí foi quando eu decidi que eu iria precisar começar a estudar inglês por alguns objetivos, então eu comecei a procurar alguns cursos pela internet, porque o método tradicional eu acharia que eu teria mais dificuldade. E aí o meu esposo, ele viu algumas publicações da Teacher Eli no Instagram, e aí eu comecei a seguir. Eu entrei primeiramente pro clube de conversação, aí eu percebi que eu não tinha noção nenhuma de inglês, né? Aquele clichê que o povo fala assim, ah, eu só sei o verbo to be. E assim, percebi a minha dificuldade, que eu não sabia absolutamente nada. Em setembro, abriram as inscrições pro Yes, e eu fiz a minha inscrição. E desde então, eu me afundei de cabeça mesmo, né? Não vou falar assim que eu estudava todos os dias, porque eu sou enfermeira, então eu tenho dias que eu tô de plantão e eu chego muito tarde, e quem é enfermeira aí vai entender que é um dia muito pesado. Só que assim, um dia sim, um dia não, eu me dediquei a estudar. E aí eu fui fazendo isso até dezembro, e assim, em quatro meses eu pude perceber o meu desenvolvimento. Por exemplo, o listening, que eu achava que era uma coisa que eu jamais ia conseguir. E hoje eu assisto séries, assisto filmes, e eu consigo entender muita coisa do que eles falam. E isso é muito legal. A Eli, ela consegue passar pra gente a gramática de uma forma que a gente entende, que a gente compreende. Então eu percebi que eu tive um grande desenvolvimento, graças ao método Elisato, que assim, a equipe, ela realmente dá ali seus 200%, mas o aluno tem que se esforçar. Então assim, é lógico que no começo bate assim, ah, o desânimo, ou às vezes você se depara com alguma estrutura gramatical que você quer desanimar, mas assim, não pode desanimar, faz parte do processo, né? Por isso que o curso Elisato é dividido em etapas, né? E cada etapa ela deixa isso bem claro, e é prosseguir. Mas hoje eu consigo formar frases, eu consigo me comunicar, e assim, isso é muito gratificante. Quem quer, arruma um jeito, né? E quem não quer, arruma uma desculpa. Então se a pessoa quer falar inglês, é possível. O método, ele é eficiente, sabe? Eu não sou a única, tem vários depoimentos aí de alunos, inclusive nas provas de proficiência, então assim, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque o método realmente funciona, e funciona muito. Porque pra mim tem funcionado demais, demais. E aí E aí E aí